O Fundo de Combate à Pobreza não geraria qualquer debate ou crítica se fosse destinado ao combate à pobreza. E nós temos razões para isso no Rio de Janeiro. Nós temos os acidentes ocorridos pela falta de investimento na serra, nós temos uma população miserável, nós temos uma série de problemas onde um fundo estadual de combate à pobreza é bem-vindo, faz sentido. Agora, ele tem um fim, ele é previsto até o final do ano que vem, ele vem sendo renovado e em muitos momentos ele não é utilizado para enfrentar a pobreza. Foi com esse, esse dinheiro é utilizado para pagamento de servidor, que por mais que receba mal e muito mal, não pode ser considerado Fundo de Combate à Pobreza para pagar efetivo, você não pode ter isso para comprar laptop, para comprar ar-condicionado, para a escola o dinheiro tem que vir de outro lugar, ou seja, os desvios permanentes queriam um questionamento sobre o que não deveria, que combate à pobreza unifica qualquer força política. Agora, não dá para ser um instrumento como esse. E agora, esse projeto traz a possibilidade desse dinheiro ser utilizado, sem maiores explicações, na UPA. Ora, primeiro que é bom dizer que de origem esse projeto tem lá escrito, ele pode e deve ser utilizado nas ações de saúde preventiva. Então, já pode, esse dinheiro já pode, e não é pouco dinheiro, o orçamento para 2013 é 2,6 bilhões, a gente está falando de muito dinheiro, esse dinheiro já pode ser utilizado para a saúde. Para que criar um instrumento dizendo que tem que ser utilizado na UPA, quando é claramente de um outro orçamento, que é o orçamento da Secretaria de Saúde. Então, isso gera uma série de suspeitas sobre um fundo estadual de combate à pobreza, que não é bom para o combate à pobreza e não é bom para a necessidade de transparência pública com os recursos do Estado. Obrigado.